Divinópolis vai ganhar mais que um supermercado, vai ganhar um RENA. Bom atendimento, qualidade e organização, uma empresa movida pela paixão e dedicação de sua gente. Gente como a Alexandra. Há 14 anos eu vim trabalhar no RENA para realizar meus sonhos. Empresa abençoada, onde todos os dias nós funcionários oramos e batalhamos juntos. Hoje minha filha também trabalha no RENA e juntas vamos continuar a crescer. Venha fazer parte da nossa equipe.